Uma lágrima a prova te emprestou O nona garganta quer te sufocar A tristeza, o desprezo e a aflição Estão querendo te fazer parar Mas eu vou mandar o anjo te socorrer E vou mostrar que a prova não vai te dizer E você não vai mais chorar Mas vai caminhar e cantar E dizer que Deus está na tua vida E dizer que Deus está na tua vida A vitória de Deus na tua vida Não tem ondas que consigam afogar Pois no céu está escrito Que Deus vai te abençoar E em breve você também vai cantar Mas eu vou mandar Um anjo te socorrer E vou mostrar Que a prova não vai te vencer E você não vai mais parar Mas vai caminhar e cantar E dizer que Deus está na tua vida E dizer que Deus está na tua vida